E aí, Matheus? Desencantou? Fala aí pra galera. Vamos ver aqui. O do Matheusinho, galera. Segurei ele ali. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pra pôr no... Aí, galera. Show demais. Tirar uma fotinha. Pá de chuva. Beleza. Agora vamos soltar pra vida. Põe no passagual. E solta lá, Matheus. É, galera. A gente não pode desistir. Entendeu? Pescaria é isso daí mesmo. Beleza? Vou ajudar ele a tirar aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.